Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje eu estou aqui ó No clã Desbudegados As vezes eu vou dar um rolê aí e vou no seu clã Do nada Nem precisa me convidar nem nada Eu apareço em um clã e se eu tiver lá dentro Eu trago algum vídeo aqui também Então não me venham com papagaiadas Já deixa aquele like aqui embaixo Pra fortalecer se você é da gangue do canal Moleque, então é isso daí Hoje um deck especial Pra você deixar aquele cara nervoso Deixar o maluco com raiva E aí você ganhar num contra-ataque No erro dele, no erro do adversário É isso daí É aquele deck chato que você acaba fazendo Com que o cara erre E aí nesse erro você ganha Normal É isso aí rapaziada Vamos lá, vamos vendo ali ó Você tá vendo ali que o deck consiste Basicamente aí Em utilizar ali a Bomb Tower Pra segurar na defesa Quando o cara vem com os Bárbaros Por exemplo E gigante Porque o gigante vai ser direcionado Pra ele, pra Bomb Tower E aí com isso Você consegue destruir Todas as tropas dele Com os Bárbaros Com as Arqueiras Com as Flechas Se preciso Com os Servos Se preciso E no contra-ataque Você vai com o gigante E joga ali também Aquela pequena Tropinha Que é o Bomber Então gigante E o Bomber Por trás dele E se o cara vacilar mesmo Você mete um combo Com um corredor Aí rapaziada Já era Então é só essa ideia aí Você vai deixando o cara nervoso Você vai segurando a tropa dele Vai destruindo Como eu tô fazendo agora Ele colocou gigante Gigante foi pro meio Pra pegar a Bomb Tower Já morreu Já no contra-ataque Já tem ali o meu gigante Tem o Bomber E tem os Os Bárbaros Por trás dele eu coloquei as Arqueiras Agora olha o que chega de tropa Na Do lado da Da vila dele Do lado da Do deck dele Da mesa dele Vamos falar assim Já tá 1x0 ali pra mim E agora cara Agora é a hora que o cara fica Muito puto Por quê? Com esse deck aí De Bomber Torre Bomber Flecha Corredores Gigante Arqueiras Bárbaros Servo Você vai agora se segurar Você vai ficar Na defesa E o cara praticamente Não vai conseguir chegar Na sua torre Vai ser muito difícil Porque toda vez que o cara Tentar chegar Vai ter uma Bomb Tower Lá no meio Que aí ele vai ter Vai ter que ser direcionado Pra ela E nessa A gente joga o corredor Joga a flecha Joga os servos E o cara vai sofrer muito O que pode acontecer É isso daí Que o cara fez agora Colocar o corredor Do outro lado De onde ele tá atacando No momento Mas aí você tem que Agir rápido Com os servos Ou com os bárbaros No corredor dele Se ele congelar Você tem que tá com uma Carta na manga Seria as Arqueiras Ou o Bomber Pra poder ir tirando Vida dele mais rápido Pra ele não dar Tanto dano Na sua torre Mas Tem que se preparar Sempre ataca na boa Não vá desesperado Não vai atacar desesperado Porque não dá certo E aí não é isso que você quer Você quer deixar o cara nervoso Não você ficar nervoso E preocupado Então é isso daí rapaziada 1x0 Vitória Se inscreve no canal Se você não é inscrito Deixa aquele like É nóis Fui Tchau 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 Tchau